Vamos dar uma volta juntos agora pelo Alto Vale? Caminhos do Alto Vale, nossa série especial. Vamos fazer uma viagem até Presidente Etúlio e Dona Ema. A reportagem está espetacular, sensacional. Balança aí pra mim. Orgulhosa de sua rica história, Dona Ema aguarda, valoriza e faz questão de apresentar aos visitantes as páginas da trajetória dessa bela cidade. O maior exemplo é a casa da família Ax, em arquitetura em Chaimel, que foi construída entre 1920 e 1924. Ainda bastante preservada pelo Estado e pelos familiares, a residência abriga um acervo com cartas, documentos, livros, móveis e pertences dos colonizadores da região, preservando a cultura do imigrante e mostrando como eles viviam. Eu me criei aqui, toda a nossa família, eu nasci aqui, eu me criei toda a minha infância, toda a minha lembrança de criança, adolescência, foi aqui. Acredito que aqui a gente consegue identificar um pouco da história de todas as famílias, não só de Santa Catarina, mas a nível de país. Acho que todo mundo se identifica de alguma forma com um pedacinho da história com a sua família, com o seu lar, com a sua trajetória. Nada melhor que a gente conhecer de onde a gente vem para saber para onde a gente vai futuramente. E muito aliado à história está a Gruta de Nossa Senhora de Fátima, que desde a colonização de Dona Ema, é um local de extrema importância para toda a região. Desde caminho para os colonizadores, até a estrada geral que dava acesso ao município, a Gruta de Nossa Senhora de Fátima se tornou um destino de encontro com a fé, com sua beleza encantadora e uma paz incomparável. A Gruta se tornou um dos mais importantes destinos de peregrinação religiosa no Alto Vale do Itajaí. Com missas celebradas todo o primeiro domingo do mês, o espaço carrega muito da história de Dona Ema, sendo um verdadeiro refúgio para se encontrar com a natureza. Aqui, com o passar do tempo, era somente um lugar de descanso, foi se tornando também um lugar de visita religiosa, um lugar de turismo religioso. E começou com uma senhora que fez uma promessa. Ela, muito pobre, tendo que criar os seus filhos sozinhas, ela fez a promessa de que se ela conseguisse criar os seus filhos, ela traria uma imagem de Nossa Senhora de Fátima e colocaria aqui na Gruta. Ela conseguiu criar os seus filhos, trouxe essa imagem para cá e no ano de 1965 foi feita uma missa para tornar isso algo público, essa devoção pública. Essa história toda vai nos mostrar algo muito bonito, que a Gruta sempre foi um lugar de descanso. No início, descanso para os caçadores, caminhantes, depois um lugar de descanso para aqueles que estavam indo ao encontro da cidade. E hoje é um lugar de descanso espiritual, um lugar onde pode vir aqui, um lugar de paz, um lugar de sossego, de oração. Do turismo histórico religioso, partimos agora para o ecoturismo privilegiado de Presidente Getúlio. Conhecido como Vale das Cachoeiras, o município se destaca pela tranquilidade e pela hospitalidade de um povo simples e familiar. As cachoeiras, sem dúvida, são atrações imperdíveis, principalmente pela diversidade de opções que formam belos cartões postais no município. Mas a beleza de Presidente Getúlio também está no alto do morro, onde hospedagens como essa permitem uma vista panorâmica única de toda a cidade. Com a minha irmã, tivemos uma ideia para fazer uma casa de sítio. No início, o projeto era só uma casa de sítio. E aí a gente acabou fazendo publicações nas redes sociais e aí os amigos começaram, meu, onde é que é isso? Que lugar bonito, que vista bonita. E foi onde a gente decidiu realmente investir como um negócio e acabou que a gente acaba tendo alcance no Brasil inteiro. Então tem públicos muito distintos, assim. Tem aquele casal que só quer ficar aqui, aquele casal que só quer descansar e quer ter um pouco de paz, sair daquele movimento, daquela loucura toda do dia a dia. E tem casais que querem aquela aventura, aquela adrenalina toda, que a nossa região tem muito disso. Então eles vêm mesmo para procurar essas adrenalinas aqui na nossa região. Presidente Getúlio também preza muito pela cultura, como a produção familiar inserida no turismo rural. Essa cachaçaria, por exemplo, explora a própria plantação de cana-de-açúcar para produzir diversos produtos, como as cachaças, melados, doces e açúcar mascavo. Administrada pelo Luciano e pela esposa, a cachaçaria preza pela excelência aliada à simplicidade, mantendo a tradição familiar. E aqui é o setor de envelhecimento, onde a cachaça fica armazenada para ganhar corpo, ficar cada vez melhor com o passar dos anos. Ao todo, tem 72 barris aqui nessa adega, divididas entre seis tipos de madeira. E é justamente esse toque da produção familiar que faz dessa cachaça algo tão especial. Nasceu lá com o meu tio, em 93, ele comprou o primeiro alambique, foi passando de geração para geração, até 2010. Em 2010, eu e minha mulher resolvemos fazer cachaça. O turismo, com certeza, ele vai... ele alavanca também o nosso negócio, né? Porque o povo que vem de fora, né? Ele vem, por exemplo, visitar uma cachoeira, acaba vindo aqui e para nós é uma satisfação receber também. E a vida e a venda é um aprendizado, né? Porque cada dia surge uma coisa diferente, tem que ir inovando, tem que ir aprendendo. E é com destinos assim tão únicos e especiais como o presidente Getúlio e Dona Ema que os caminhos do Alto Vale ganham força em Santa Catarina, com muita beleza, história, cultura e hospitalidade. Legenda Adriana Zanotto